Olá pessoal, dando prosseguimento à montagem da trava Nós estamos com um carrinho fora Para que os senhores possam visualizar como é feito Vocês vão fazer essa montagem diretamente no carrinho Já fixa a folha da porta O que eu gostaria que os senhores percebessem aqui Que é possível alinhar e ajustar a altura Vamos dar uma afrouxada aqui no parafuso Para que vocês vejam claramente isso Olha lá, soltei o parafuso Você vai ajustar a altura aqui do carrinho Para que eu vou ajustar essa altura? Porque a hora que eu colocar o carrinho no trilho Ele deve vir aqui e Quando passar pela trava Ficar nesta posição E quando eu acionar a trava Ele deve liberar o carrinho Então vocês vão ajustar essa altura aqui Uma vez a altura ajustada Apertamos os parafusos Fim da instalação Fim da instalação Fim da instalação Fim da instalação